É, isso é verdade. A preferência temporal é mais determinante, estatisticamente, dentro da econometria, do que a inteligência para o sucesso de uma pessoa. Isso é mais importante. A capacidade de renunciar ao presente pelo futuro. Quanto mais você tem capacidade de renunciar ao presente pelo futuro, maior a probabilidade de você ter uma vida feliz e progresso financeiro. Se você não for capaz de renunciar ao presente pelo futuro, você não consegue ter um casamento decente, você não tem reputação, você não consegue acumular, você não consegue nem ter uma religião, né? Quem não consegue se controlar no presente, trocar o presente pelo futuro, não tem nem como ter uma religião, nada, né? Você vive como um bicho, é aqui e agora, né? É isso. Já que, voltando, já que você mencionou o seu amigo Nando Moura... Meu amigo, porcaria nenhuma. É isso. Seus brother não teve um negócio... Esse filho é da puta. É isso. Teve um brother de vocês, aquele seu outro brother, tava na internet... Marcelo Brigadeiro. Brigadeiro, ficou dizendo... Esse também, tá doido? Eu não sou amigo de um dos gráficos desse, não? O cara tava me desafiando na internet, que eu fugi, não sei o que lá. Ele disse que você fugiu. Cadê ele? Da próxima vez que eu for em São Paulo, a gente vai se encontrar, Brigadeiro. Mas dessa vez, os caras marcaram pra eu falar com três bilionários e três caras que estudaram mais do que eu. Eu vou gravar 11 podcasts em cinco dias, véi. Porra, da próxima, eu prometo. Mas dessa vez que a gente tá em campanha eleitoral, eu tinha que dar toda a moral e atenção possível a Kogos, véi. Na próxima você vem. Na próxima vez que eu vier, a gente grava. Eu vou deixar de gravar com o maior especialista de Taleb do Brasil, com o Roxo, Rindenburg, o cara de maior que ir da história da humanidade. Vou deixar de gravar com o Arthur Weintraub, que inclusive tem a versão dele do que aconteceu no governo Bolsonaro. Com os bilionários que eu vou gravar aqui. Ah, vai ser aqui, né? Os caras não marcaram... Admiro todos que se citou menos o Arthur Weintraub. Como é que chama? Ele escreveu um livro agora de como é que faz como o Bukele fez, mas matando os caras, metendo no paredão. Sério? O livro do cara é como legalmente... Mas aqui tem penas de morte, véi. Isso, a ideia do cara... Aqui tem penas de morte. Isso. Declara a guerra. Ele disse que já estamos... Não pelo Estado, né? Pelo Estado. Como ele trabalhou no OEA, ele disse que segundo os critérios internacionais, o Brasil já está em garra. Bastava apenas o Presidente da República reconhecer como entidades insurgentes o crime organizado. Sim, era o que deveria ser feito. E começar a meter a galera no paredão. Inclusive os corruptos considerar que eles são traidores. Fuzilamento. Porque o cara colaborou com a porra do tráfico, então ele é traidor também. Sim, nós temos que considerar. Tomou parte de bandeira, paredão. Esse cara não era bom você trazer aqui, não, véi? Claro. Você não queria ver o livro desse cara, não? Claro. O quê? Hein? É o cara mesmo. Não, mas nesse ponto eu concordo. O que? O crime organizado tem que ser considerado inimigo de guerra irregular. Você pega todo mundo de PCC, de MST, de Comando Vermelho, enquadra como terrorista, inimigo interno. E quem receber o dinheiro deles também. Inimigo de irregular, quem receber e colaborar com eles também. E aí é lei marcial nesses desgraçados, cara. Não, outra coisa que esses caras fizeram, que eu sei que você tem seus problemas com eles, mas uma outra coisa que eles fizeram, que você é um dos maiores beneficiários, e Marçal ia ser mais ainda, é a ação que eles tiraram o dinheiro do bolso, os Weintraub, não foram os primeiros a tirar o dinheiro do bolso pra entrar com a ação, inclusive internacional, de negócio de candidatura independente. Alguém decente é contra a candidatura independente nesse país ou não? Tem que ter candidatura independente. Só se for um canalha monopolista que quer... Mas não foram eles que foram os primeiros a entrar, inclusive internacionalmente, pro Brasil ser forçado ou não? Não foram eles ou não? Candidatura independente é essencial pra liberdade. Marque com o cara, sexta-feira, porra, pra gente ouvir. Eu já falei pro Tarcísio, o Tarcísio. O cara fala 10 idiomas, porra, o cara faz dois parados de medicina aqui, porra. Trazer o Weintraub aqui, fala pra ele vir sexta-feira. Aí ele já grava a sexta-feira com o Indenburg e na sequência com o Renato aqui também. Tá aí, ó, tá aí, ó, tá, professor, Arthur, se você tiver disponibilidade sexta-feira aqui, o brother tá lhe chamando, viu? É, depois do... ele vai tá aqui duas horas. Aí na sequência. Agora, deixa eu falar uma coisa pro seu, Júnior, tem pena de morte no Brasil. Tá pobre. Não, tem pena de morte oficial. Na facção, no tribunal da facção tem bolo, tiro na mão, não é isso, castração, né? Não, deixa eu só te falar um negócio importante. Na lei militar, existe pena de morte prevista pra alguns crimes militares. Traição, deserção e presença do inimigo. É, traição, é, covardia qualificada e alta traição, não é qualquer covardia e qualquer traição, né? É, deserção e presença do inimigo. Agora, isso significa que sim, existe pena de morte no Brasil. Quando eu sempre falo que devia ter pena de morte pra vagabundo, pra bandido, né? Estuprador, assaltante, sequestrador, esse tipo de coisa. O pessoal mimizento vem falar, ah, mas não pode, é cláusula pétrea. Cláusula pétrea é merda nenhuma. Primeiro porque, na Constituição de 1824, já estava escrito lá que não poderia ter penas cruéis, mas a pena de morte não era considerada uma pena cruel. Pena cruel seria tortura. E aí, existe pena de morte no Brasil pra crimes militares. Então, é só uma questão hermenêutica. É só você falar que crimes hediondos, pode enquadrar estupro, sequestro, latrocínio, desgraça toda, terrorismo, crime organizado, tem que ter pena de morte também. É isso. Qual que é o único senão pra pena de morte? Que bandido bom é bandido morto mesmo. Não, e uma coisa que eu aprendi também, o governo lucra muito com a violência. É isso, é isso. A minha resposta, Brigadeiro, você queria que eu deixasse de gravar com Otávio Facuri, o cara que salvou a vida de Olavo, pra gravar com você, velho? Porra, foda, né, velho? Você quer que eu deixe de gravar com Thales Gomes, Magnata, os caras, tudo bilionário, cara, eu vou deixar de gravar, ter contato pra gravar com o... Porra, velho. A próxima a gente marca, não é isso ou não? Agora é período eleitoral, tem que dar atenção a Cogos, não é isso ou não? É isso mesmo, porra. Exato. Mas também... Você é um homem de honra, você é um homem de honra, Brigadeiro. Eu falei pra ele também. Não, é meu dever. É meu dever, porra. É meu dever, inclusive, com o Brasil e com o São Paulo. Você ser vereador agora pode mudar a história do Brasil daqui a 10 anos, porque pra você ascender como deputado a porra toda, tem que começar o gabinete e a porra ir embora, não é isso ou não? Exatamente, tem que ter um mille, tem que ter um mille aqui. Os petistas vão querer um mille. Viva a entender, caralho. O juiz e o promotor petista, vai querer ou não vai querer um mille quando o salário dele de 20 mil dólares for 10, for mil dólares. Ele vai querer, vai dizer, minha pica, que eu quero mais PT, eu quero... Você acha que o esquerdista lá não quer mille? Ele quer receber o salário dele dolarizado ou mais inflação, hein? Exatamente. A hora que o sistema entra em desordem, até a própria sustentação do sistema... De nada. Por quê? Porque por pior filho da puta que seja qualquer coisa que você possa imaginar no mundo, num mal sozinho não tem substância. Ele sempre é um parasita de alguma coisa boa. A hora que o sistema colapsa, até o hospedeiro, que é o lombo do trabalhador brasileiro, não vai mais dar conta de sustentar esse bando de parasitas vagabundos esquerdistas e o sistema vai ter que ter alguma contra-revolução. E aí vai entrar alguém que pelo menos vai dar um poder de compra para o salário lá do Fulsa. É isso que eu então falo. Pois é, o que eu fui lá nos Estados Unidos fazer era pontes. Eu fui ouvir o Abraham. Eu fui ouvir o Monark, que são caras completamente diferentes. Eu fui ouvir o Abraham Entraub. Eu fui ouvir o Miguel Milhão, bilionário. Fui ouvir o Renato Moicano, um cara foda. Rapaz, no mesmo dia, eu gravei com um bilionário que não sabia nada das servições, acreditava em toda a versão oficial. E gravei com um cara que não fez faculdade e sabe tudo. Leo Hayek, Leo Mises, Leo Hopper. E entendeu. Você pode ser bilionário se não é analfabeto econômico, mas você tem que ser muito bom em outras coisas, não é isso? É, tem que ser muito bom. Rapaz, foi maravilhosa essa minha... Eu queria deixar de gravar, mas eu vou dizer não para gravar com essa galera, com caras que eu estudava roxo há 10 anos. Eu era aluno do professor Alexandre Costa, 20 anos atrás, eu ia ter um fichamento do Alexandre Costa, Nova Randa e Mundial, de 2000, 2001. Eu vou negar, gravar com esses caras, é um privilégio para mim conhecer essa pessoa. Imagina, o cara que salvou a vida do professor Olavo, não é para apertar a mão do cara, dizer, porra, você é homem ou não? O Otávio Facuri... Não é uma oportunidade de conhecer o cara apertar a mão do cara ou não? O Otávio Facuri é um dos maiores caras que eu conheço. Não é um cara que é uma honra apertar a mão do cara ou não? O que? Sobre Olavo, conta aí. Diga aí, você que é daqui, diga aí. Como é que ele salvou a vida do professor Olavo? Com um avião. É que eu não sei, eu não gostaria de entrar muito nesse assunto, porque eu não sei exatamente até onde eu posso ir, é um assunto muito perigoso. Segundo nossos advogados, Os advogados nos orientaram a exercer o direito ao silêncio. Nós temos que lembrar que nós vivemos numa ditadura comunista. A ditadura comunista já está implantada. Por quê? Três elementos. Nós não temos liberdade de expressão, nós não temos liberdade para ter propriedade privada, e nós não temos um povo armado. Então, se você não pode se expressar, ter propriedade, se defender, que merda é essa? É uma ditadura comunista. Numa ditadura comunista, existe um estado de exceção jurídico. Então, não adianta você chegar para um ditador comunista, e falar que você está certo, porque ele vai fazer igual o Vichinsky na União Soviética, e vai falar, dê-me um homem, eu te darei a sentença. Se você não for um amiguinho do regime, eles vão inventar alguma coisa para te punir, ou como o próprio Xandão disse, eles vão ser criativos. Então, eu não sei até onde eu posso ir. Agora, tudo que eu tiver que falar, que importa para a verdade, para a essência das coisas, eu vou falar. Xandão é um censurador, nós vivemos numa ditadura comunista, e nós vivemos sob um regime de safados, ladrões, bandidos, que é o PT. Já que a gente falou do brigadeiro, que é o lutador, tem uma proposta para você, viu? O Golreda disse que é menor que você e mais leve. Diz que se o Kim que está acabando de catagrir e fugir, ele substitui o Kim, viu? Se você quiser quebrar o... O Geda? O Geda é menor e mais leve que você. Ele tem uns 20 quilos menos e uns 3 centímetros a menos, né? Primeiro que ele é menor que eu e é mais pesado que eu. Não, não tem como, Calma. Cara, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aperta aqui. Aperta aqui. Vê se é gordura ou se é músculo. Não, porra, mas músculo pesa ou não? Pesa. Então, e aí? Não, mas pera aí. E o Geda é músculo? O Geda é músculo ou é banha? E o Geda é o quê? Fala aí, eu sou foda. O quê? É músculo, é músculo. Então, é músculo. O Geda disse que se... Tô treinando powerlift com o Ricardo Fongaro. Se... O Geda disse que se o Geda não te encarar, ele encara. Eu bato no Kim e no O Geda juntos se eles quiserem aceitar o desafio. Pode vir os dois juntos. Eu desafiei o Kim Kataguiri pra uma luta. Pode ser MMA, pode ser wrestling, o que ele quiser. Por quê? Porque eu não tô aqui fazendo apologia de violência, eu tô aqui fazendo um desafio de... Esportivo. Esportivo, né? Agora, eu gostaria de lavar a alma do Brasil e derrotar o Kim Kataguiri num ringue. Legalmente. Legalmente, tudo bonitinho. É. Meu jurídico aí tá me assessorando. Não, vai ser muito boa essa luta. Por quê? Vai ser Alan dos Santos e 3-8, então, Cogos e o Geda. Acho que o Kim ia dar mais... Mas o Kim não vai, pô. O Kim não vai pra porra nenhuma. O Geda é vegetariano, pô. O cara vai bizarro, pô. O Kim é jogador de long, pô. O Kim é otaku, pô. O Kim não... Pô, é aquela propaganda dele, vergonhosa. Não, velho. Eu acho que Kim é mais alto, pô. O quê? O quê? O Geda não é relevante, pô. O Geda não tá comigo. Não, mas aí, pô. Não, o Geda não é relevante nem pra ser citado nesse podcast. Não, mas ele me deu o recado, eu tinha que dizer, né? Isso não ia esconder, eu não. É, mas aí não é questão de relevância, não, o Falmos. Ele disse que era seu brother. Que meu brother, que puta do mentiroso. Que era seu brother. Sete pele. Que era íntimo seu ou não, antigamente. Que íntimo, eu tô louco. Ele ia votar menina lá, como é o nome dele? Ele disse que você queria ser vereador e falou pra ele, assim, vota em mim, não sei o quê, vão entrar na minha campanha. E ele falou assim, que só ia fazer isso se você chegasse e fizesse a proposta. Quero ser vereador pra comer mulher. Eu não me vendo, cara. Não quiser votar em mim, não vota, cara. Não vou trair Cristo, não vou trair a cidade. Eu não vou trair nada da minha consciência. Quem quiser votar em mim, vota. Quem não quiser, não vota, cara. Agora, modéstia à parte, quem não votar em mim, está condenando o Brasil a nunca ter um movimento libertário dentro da política. Vai ficar naquela jogação de conversa fora pra sempre. Nós temos que colocar o libertarianismo no plenário. Com a imunidade parlamentar e com o microfone. A mulherada ia cair matando em cima do Cobos, ia ou não? Eu sou cristão. Não ia cair matando a mulherada em cima do Cobos, não? Rapaz, eu duvido que em seis meses de mandato, Cobos não esteja casamento marcado com mulher grávida, velho. Então vai ser casamento marcado. Eu duvido. Porque eu não vou engravidar ninguém fora do casamento. Não, mas pode ser dentro do casamento também? Não, dentro do casamento, beleza. Conheço vários caras que conheceram mulher e estavam casados 90 dias, dependendo do que eu pareço aí, né? Não, dentro do sagrado matrimônio, aí beleza. Aí vai ter um monte de cruzadinho.